Ai ai, não tenho nem o que dizer, fio, torcida, eu tô aqui quieto, pasmo, com a partida medíocre que o Corinthians tá fazendo no segundo tempo. E muita gente, ai que partida maravilhosa do Corinthians no primeiro tempo. Tá aí, tô correndo o risco de tomar dois gols e fuder o campeonato inteiro. Shake vai brigar pela bola, mas não briga é bosta nenhuma. Quem que saiu, hein? O time do Boca? É o Tanque e entrou o Viatri. Vamos lá, Romarinho, vamos lá, Corinthians. Shake dominou, Romarinho passou, é só enfiar pra ele, pra Romarinho. E não, de modão! Que boca, São Jorge! Que boca, São Jorge! Que boca, São Jorge! Romarinho! Vai lá, São Jorge! Coloca! Coloca, São Jorge! São Jorge, que boca, cara! Que boca, São Jorge! Coloca eu nos ganhos do Tite! Coloca! Agora, hein! Pode me substituir, porque eu entendo que não tá merda todo mundo. Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí, agita aí. Quero ver você gritando, Romarinho vem ali! Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí, agita aí. Quero ver você gritando, Romarinho vem ali! Eu quero ver alguém falar merda agora! Fala que a Rádio Timão é coineteira Fala que a Rádio Timão é coineteira Fala agora meu Fala agora que a Rádio Timão é coineteira Eu quero que isso todo mundo Quem critica a Rádio Timão que é uma pamerda Velho Velho, é um achado? Não, é São Jorge É que nem você fala São Jorge Nós entendemos Nós entendemos que é uma pamerda Tá bom? Vai se ferrar velho Vamos lá Sheik, faz segundo Mata o jogo Aperta lá a saída deles Agora o Corinthians tem que se matar no campo O Romarinho volta pra ajudar a defesa Cara, esse Romarinho aí já vai ser o Deixou tocar no banco Colocando o Lee Edson Uma tremenda De uma patifaria do caceta que fizeram em campo O Corinthians tava pra perder a Libertadores Perder a Libertadores Era pra ter perdido a Libertadores Mas o Romarinho foi gigante 42 ainda tem jogo pela frente Não podemos marcar toca não O jogo continua O Corinthians tem que voltar inteiro pro campo de defesa Tem que voltar e tirar essas bolas de cabeça Não dá pra marcar toca 42 minutos a Relia 42 minutos velho Levantamento perigoso pra área Afasta a zaga do timão O rebote é do Corinthians Ele deu lateral pro Boca 42 passados Erwitz se prepara pra cobrança do manual 42 passados Erwitz se prepara pra cobrança Vamos tirar essa bola Continua o Alessandro lutando Esse time do Boca não joga nada velho Se tivesse jogado assim já tinha ganho Esse jogo e o título era nosso hoje Shake foi empurrado Foi empurrado o Shake velho Deu falta do Shake Deu falta do Shake Impedimento eu acho O Bandeirinha ficou louco né Pra dar um impedimento desse 43 Agora eu vou dizer uma coisa pra você Primeira vez que o Paulinho vai pra frente lá Rouba a bola Toca pro Shake Você entendeu cara O Shake deixou o Romarinho na cara do gol É aquilo que você fala só Jorge O Edson não dá mais cara Falta mobilidade Não ele tá lendo É um jogador menos Nós estamos com um jogador a menos em campo O Edson é um jogador a menos Ele tirar o William do banco E colocar o Edson Ele foi uma piada ao senhor Tite É que milagres acontecem Fiel torcida É o que eu tô dizendo Aí falam que é um baita de um treinador Quase nós tomamos no cu aqui Entendeu Não é verdade É verdade Nós nos fudemos velho Ladrinha Alex Lança pro Romarinho Lança lá É aí Bota pro Romarinho Puta merda A bola sobra com o Orion Aí ó O Paulinho começou a aparecer no jogo Facilita as coisas ali Ô Arrelia Você vê que coisa Segunda ou terceira opção dele aí Ó Pra chegar na cara do gol Velho Pô aqui não é brincadeira E outra O esquema ainda tá furado Hein Fiel torcida Esse esquema ainda tá uma piada Hein Esse esquema ainda tá uma piada Porque o Corinthians na realidade Chegando com três atacantes E um buraco nesse meio campo Desgraçado velho Nós estávamos conversando aqui Em off né São Jorge Né Arrelia Se o Tite for peitudo Faltando uns 15, 20 minutos Ele coloca o Romarinho Agora com oito Queimei a língua Mas queimei a língua Tá boa O Romarinho fez melhor ainda Tomou no lucro Tá lado hein Ô São Jorge Ô citamo Lá vem Corinthians Paulinho Precisa jogar Paulinho Tocou pro Sheik O Sheik também fez uma grande jogada Tocou pro Romarinho O Romarinho já fazia 2x1 Vamo lá Sheik Passa Romarinho Bateu pro gol Sheik Pra que velho Enfia a bola ali velho Trabalha a bola Essas coisas que não pode acontecer meu Não pode perder oportunidade com o time Como o Boca cara Cara Eu tô Sabe quando cai a pressão velho Você fica mal aqui velho 45 Quanto que ele vai dar de acréscimo hein 3 minutos 3 minutos de acréscimo Fiel torcido Tem muito jogo hein Tem muito jogo pela Mas o time do Boca sentiu o gol hein velho Sentiu Já estavam mortos em campo faz tempo É que o Corinthians Tava dando liberdade pra esses caras Esses caras tão com ânimo ainda em campo O problema do Corinthians É esse meio campo Molenga Que tá nesse momento Nesse momento nós estamos exatamente Com o Liedson marcando no meio campo Tá um horror cara Cruzamento feito Castan afasta O meio campo tá um buraco Então vocês vão sofrer ainda Lá vem o Alessandro Cabeceou muito mal A bola vai sair pra linha lateral 45 e meio Temos jogo pela frente Fiel torcida E o Riquelme já cobra a bola pra Rodrigues Pra Riquelme Voltou pro Olha ele vai cruzar essa bola na área Tem que tirar agora hein Nossa senhora Na trave Porra que pariu Vai tomar no cu meu Deixa cruzar essa porra Falei que vocês iam sofrer ainda Eu aviso que vai sofrer Porque tá uma merda Esse esquema tático Tá com 3 no meio A Relia Tá com 3 jogadores nesse meio Eu falei pra vocês velho Eu falei que vocês iam sofrer Vocês tão pensando que é o que Vocês tão pensando que é o que Vocês tão pensando que é o que A gente entende O Tite se ele fosse esperto Ele tirava agora O Liedes colocava o Marquinhos Porque falta uma substituição Ele fechava o meio campo Olha o Wallace que sobe bem de cabeça Esse é o tremendo do burro Velho A Relia É um tremendo Treinador burro Porque é pra ele colocar o Marquinhos Pra fechar esse meio agora Esse buraco desgraçado Nesse meio campo Filha da mãe Calma 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 Olha o buraco Jack Chan Porra Será que ninguém tem cheiro Sabe o que dá raiva É a gente saber o que tá errado E não poder fazer merda Exatamente Olha aí Mas vem o buraco de novo A gente sabe que tá errado Esse esquema tático Não tem cobertura O Corinthians tá jogando Sem cobertura Os caras se pintarem Vão pra dentro do gol O que o Tite vai trocar Vai trocar Tite vai trocar 47 minutos Eu acho que é o Alex Não é O Alex vai sair Eu não acredito que vai tirar o Alex Mais um do meio campo Ele é bom Velho Ele é um fúmulo Caramba Meu Olha a Relia Ele é inacreditável Cara A Relia Fala Senhor Jorge Fala Quem que vai comer essa bola Pra segurar a bola Danilo fora Alex fora Quem que vai segurar essa bola Ele já tá colocando a pressão É pra subir alguém de cabeça Nossa Fábio Santos Pelo amor de Deus Fábio Santos chuta um bumba Meu boi desgraçado O rebote ainda pensa Fábio de novo Fábio Santos Pelo amor de Deus O Corinthians Hein mano Eu não Olha É inacreditável Cara eu tô passando mal aqui Velho Sem brincadeira Eu baixei uma pressão Não dá pra falar Tolito que vai ser gol Porque o Corinthians Nesse esquema tático Tá um lixo Velho Não dá pra falar Velho Sinto muito É agora Um a um Ou nada Velho A bola tá em campo Pode parar esse jogo E acaba esse jogo Porque foram os caras que manteram a bola É o último lance do jogo O Jack Chan É o último lance do jogo Agora tem que tirar essa bola É isso aí Tem que usar a cabeça Não deixa soltar essa bola na área Vem um aqui a marcar Ele faz o lançamento Faça a bola Vai, sai Acabou velho Graças a Deus Vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai ao torcido O jogo a Riliano O problema Que nem o Godoy Diz aqui O problema do Corinthians É o treinador Cara Foi um milagre O Corinthians Ter empatado esse jogo Juro pra vocês Que foi um milagre Romarinho O cara O cara merece um prêmio Velho Merece um prêmio Merece um prêmio Acabou Sô Jorge Graças a Deus Velho Eu posso ter queimado a língua Em relação ao Romarinho Que eu falei Que ele não ia fazer nada Mas fez o gol Que pode ser O gol da moral E pro título Zero a zero Vai pra prorrogação Um a um Pra prorrogação Qualquer empate Qualquer empate É Só a vitória Que dá o título Ao Timão Então levamos o jogo Para a Opacaembu Deixa eu respirar Deixa eu descansar Porque eu vou dizer Uma coisa pra vocês Gente Não é fácil Ser corintiano mesmo Velho Arrelia O gol São Jorge O gol que o Romarinho fez Ele parecia um veterano Cara Você viu a tranquilidade A tranquilidade do homem Velho Eu tô assustado Com esse buraco São Jorge Ele tem que ser titular Olha lá velho Olha o gol que o cara faz Na bomboneira Olha Que isso velho O cara parecia Ronaldo Fenômeno Romário Não é eu Gol de Ronaldo Um gol sensacional Do Romarinho Com personalidade Valeu galera Valeu São Jorge Valeu Arrelia Vamos agora Vamos agora Aguardar Até quarta-feira Porque eu preciso Tomar uma água Com açúcar Agora Porque olha Sofri Demais mesmo Mas nada está decidido Com o Tite no banco Nós podemos perder um título Por causa do nosso treinador Meia boca Meia boca mesmo Esse nós podemos dizer Nós temos um treinador Meia boca Porque nós não precisamos Nós poderíamos ter vencido Já a Libertadores Hoje Ter vencido Se tivesse colocado o Romarinho No lugar do Cara O que me estranhou Hoje Não sei quanto a você É o Miolo de Zaga Hoje não foi bem não Não foi péssimo Um jogo Não tinha o crido Miolo de Zaga Eu não sei se o Paulinho E o Ralf Ficaram sobrecarregados No meio de campo ali E outra coisa O Miolo não foi bem Hoje nós estamos No lucro danado Porque se o juiz Quisesse Podia ter expulsado Chicão ali Não Se ele não marcou o pênalti Ele não pode expulsar Entendeu Ele não pode Se fosse pênalti Seria Ter vencido Bom acabou Ae valeu A gente volta Semana que vem Fé corintianos Vamos sofrer 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 Pensávamos Que iríamos definir hoje Mas vamos sofrer E muito Essa foi mais uma transmissão Da Rádio Timão A primeira rádio De uma torcida de futebol No mundo inteiro Na técnica de som China Plantão técnico Zé da Banha E Manuel Piruá O pipoqueiro da praça Agradecimento especial Agradecimento especial Ao pai do China Dono da pastelaria Onde fica o estúdio Da Rádio Timão Agradecind información